Oi vizinho, vai vizinho, vai vizinho, vai vizinho, delito que eu tô com você, vai estourando pra ele dar Vaqueiro e vizinho, alô Rodrigo, tá uva meu papinho, bota pra tocar nas alunas, bota pra arregaçar no paredão Olha o sucesso, essa é mais uma nossa papai, hein? Chegando quinta-feira, bate logo uma vontade, e toma cachaça e partita vaque Já bota os cavalos no rebote, pra derrubar a boiada, ficando invisível o celular no offline Feimoto tá desligado, mas o carro acelera, na porta da fazenda tô abrindo a cancela Abre o esteira, me espera, todo mundo arrumado, papai me avisou, tu vai cair numa cilada Eu falei papai assim, fica aí tranquilo, o vaqueiro é diferente, tá vivendo no turmino Relaxa meu coroa, aqui tá tudo certo, partido pra vaquejar Aqui veio o modo invisível, chama, 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 vai Pra vaquejar, bota os cavalos no rebote, pra derrubar a boiada, ficando invisível o celular no offline Feimoto tá desligado, mas o carro acelera, na porta da fazenda tô abrindo a cancela Abre o esteira, me espera, todo mundo arrumado, papai me avisou, tu vai cair numa cilada Eu falei papai assim, fica aí tranquilo, o vaqueiro é diferente, tá vivendo no outro nível Relaxa meu coroa, aqui tá tudo certo, partido pra vaquejar Aqui veio o modo invisível, vai Alô, os vaquetos do quê? Vaqueto do cavalgado, é o vaqueto de vaquejada pra botar no paredão Bota para tocar, bota para estourar Vai, sem rique-nones de vaqueiro pra vaqueiro, vai visitar e liga o prêmio a cama Em nome de sua música digital, alô, meu vaqueiro, olha isso que é nós Ô, três, sem rique-nones de vaqueiro, meu vaqueiro Alô, vaqueiros do buqueiro, eu acho que no buqueiro meu vaqueiro e clamar Tamo junto, hein, vai Eu sou o cara que veio da roça de família humilde, infância sofrida Vaqueiro simples, um atuto nato, um filho do mato que venceu o navio Mas trago no braço a força e a habilidade que eu herdei de voo No peito honra e coragem, a maior herança que papai deixou Eu não tive oportunidade, eu não estudei, não sei fazer meu domingo Não é na universidade que formo o karate ao rádio homem Não é na universidade que formo o karate ao rádio homem Eu saí da roça pra ganhar o mundo, não pisei ninguém pra me tornar quem sou Eu sou mesmo o vencedor, sou o vaqueiro vencedor Eu saí da roça pra ganhar o mundo, não pisei ninguém pra me tornar quem sou Eu sou mesmo o vencedor, sou o vaqueiro vencedor Eu sou o cara que veio da roça de família humilde, infância sofrida Vaqueiro simples, um atuto nato, um filho do mato que venceu o navio Mas trago no braço a força e a habilidade que eu herdei de voo No peito honra e coragem, a maior herança que papai deixou Eu não tive oportunidade, eu não estudei, não sei fazer meu domingo Não é na universidade que formo o karate ao rádio homem Mas não é na universidade que formo o karate ao rádio homem Eu saí da roça pra ganhar o mundo, não pisei ninguém pra me tornar quem sou Eu sou mesmo o vencedor, sou o vaqueiro vencedor Eu saí da roça pra ganhar o mundo, não pisei ninguém pra me tornar quem sou Eu sou mesmo o vencedor, sou o vaqueiro vencedor Pra todos os vaqueiros do meu Brasil Vaqueiro é uma boa que frequenta o cactos, pescareiro Meu vaqueiro, gê! A gata, a bomba da bomba dele Alô, vaqueiros do meu Brasil Isso é rindo de vaqueiro pra vaqueiro Alô, vaqueiro é uma que frequenta o cactos, pescareiro Meu vaqueiro, gê! Bota pra tocar aí, ó Cuida, vai Assim, ó, véi Um jibão de couro pendurado Calala, riado, sela com estrela Um chocalho preso na garupa Essa é a luta da vida que eu vivo Vamos embora, mas eu, morena, que eu volto para te buscar Vamos embora, morena, que essa é a vida que eu posso te dar Do patrão hoje sou empregado, mas cuido do gado com tanta emoção Meu coração eu dei pra minha bela, vou fugir com ela no meu alazão Coração eu dei pra minha bela, vou fugir com ela no meu alazão Vamos embora, mas eu, morena, que eu volto para te buscar Vamos embora, morena, que essa é a vida que eu posso te dar Vamos embora, mas eu, morena, que eu volto para te buscar Vamos embora, morena, que essa é a vida que eu posso te dar Do patrão hoje sou empregado, mas cuido do gado com tanta emoção Meu coração eu dei pra minha bela, vou fugir com ela no meu alazão Coração eu dei pra minha bela, vou fugir com ela no meu alazão Vamos embora, mas eu, morena, que eu volto para te buscar Vamos embora, morena, que essa é a vida que eu posso te dar Vamos embora, mais eu, morena, que eu volto para te buscar Vamos embora, morena, que essa é a vida que eu posso te dar Alô, meu vaqueiro, mais reginal da Econex Alô, meu vaqueiro Tamo junto, alô, vovó, alô, carla, alô, Jamil, o J. Caprioso Tamo junto, é, sem rique, nunes, de vaqueiro, mas vaqueiro Conta tudo que eu tô cansado Alô, moçada, mundo amarelo Meu parceiro, J. R. Vaque, mídia, TV digital Tá preocupada com o que vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensar se antes de ter feito O que chamar de erro Eu chamo de escolha Não quer me convencer que alguém colocou Uma arma na sua cabeça e falou Veja minha boca Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De se ter traído De se ter metido De ser ser um bosta Que a culpa é nossa De se ter traído De se ter metido De ser ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Pensa se antes de ter feito O que chamar de erro Eu chamo de escolha Não quer me convencer Que alguém colocou uma arma Na sua cabeça e falou Veja minha boca Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De se ter traído De se ter metido De ser ser um bosta Que a culpa é nossa De se ter traído De se ter metido De ser ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Presta, arrumar Isso aí Se guarda, mano Vai queijado Cabe, escuta e chora Alô, meu vaqueiro Alvanei Fernandes Conta Isso aí que nome de vaqueiro Pra vaqueiro Roberto Roberto do sol, Roberto Sai de perto desse homem Que ele maltrata de verdade Uma semana sem você Sete dias bebendo Descobri o que é sofrer Tá doendo, tá doendo Uma dose pra solidão Duas doses pra saudade E o que ela fez foi maldade Eu não queria estar aqui Mas não tenho pra onde ir Ou toca só mais uma hora Pra mim E o seresteiro toque Eu aqui e agora Bebendo sozinho Bota em outra, bota em outra E o seresteiro toque Eu chorando agora Ao som do tecladinho E o seresteiro toque Eu aqui e agora Bebendo sozinho E o seresteiro toque E o seresteiro toque Eu chorando agora Ao som do tecladinho O arroz Dá pegada do vaqueiro Diferendo Sem riqueiros de vaqueiro Mais vaqueiro Sem da pressão Olha a sua música digital Vamos juntos Uma dose pra solidão Duas doses pra saudade E o que ela fez foi maldade Eu não queria estar aqui, mas não tenho pra onde ir Vou tocar só mais uma hora pra mim E o seresteiro toque eu aqui agora bebendo sozinho E o seresteiro toque eu chorando agora ao som do tecladinho E o seresteiro toque eu aqui agora bebendo sozinho E o seresteiro toque eu chorando agora ao som do tecladinho E o seresteiro toque eu aqui agora bebendo sozinho E o seresteiro toque eu chorando agora ao som do tecladinho E o seresteiro toque eu aqui agora bebendo sozinho E o seresteiro toque eu aqui agora bebendo sozinho E o seresteiro toque eu aqui agora bebendo sozinho Na minha cabeça, na minha cabeça, vai! Na minha cabeça ela só queria forrosar Não deu outra, tomei um e chamei pra dançar Ela dizia assim Ela dizia E a pegada do Váquer de Henrique Nunes Tá estourando os paredados Nos caminhão de vaquejada, vai! Váquer! Alô meu Váquer de Henrique Super Ações Leonardo, represento Henrique Nunes do Piauí Alô meu Piauí, vamo chegando E aí Vizem! 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 Fala, americana, Xá! Vai, 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 vai vai! Meu Váquer até o Váquer Reicos! Oi, Lamar. Manda pra estrava nos paredão, papai, vai! Xá! Alô meu Váqueron Bruno! Que riga Brasil a melhor loja de irrigação do Vale do São Francisco Temos que respeitar, viu? Coroá! E aí? Conheci uma americana lá na vaqueja Ela falava comigo, não entendia nada Na minha cabeça ela só queria forrosar Não deu outra tom nenhum e chamei pra dançar E ela dizia assim Ela dizia, joga, vai É o que, ô? A barbaixa do arredo, americano, tô entendendo o que diabo tu tá falando, hein, filho? Vamos nessa forró? Vai, vai, tchê! Isso é rico não deixa de vaqueja pra vaqueja Já, e não deixa sua música digital Alô, meu vaqueiro! O homem da Relouço, o homem da Conhota Alô, Magrão, centro automotivo, melhor do Petrolina Pessoa que sabia de tudo e não sabia nada Brigou e fez barraco, jogou culpa em mim Agora arrependida, diz que estava errada Eu não merecia ser tratado assim E quando eu fui embora, não foi por vaidade Foi pra não ser covarde, não fazer besteira Eu amando em verdade, tô com brincadeira Eu perdi o tempo, foi pra vida inteira Porque não dá mais, não dá mais Pra viver amarrado e pra chão bandoleira E não dá mais, não dá mais Agora sou bicho solto da sua colê E não dá mais, não dá mais Pra viver amarrado e pra chão bandoleira Não dá mais, não dá mais Agora sou bicho solto da sua colê Alô, musica! Você é de vaqueiro pra vaqueiro Alô, Magrão, centro automotivo Diferente, viu? Meu vaqueiro vai remis Vamos juntar! Pessoa que sabia de tudo e não sabia nada Errou e fez barraco, jogou culpa em mim Agora arrependida, disse que estava errada Eu não merecia ser tratado assim E quando eu fui embora, não foi por vaidade Foi pra não ser covarde, não fazer besteira Eu amando em verdade, tô com brincadeira Eu perdi o tempo, foi pra vida inteira Porque não dá mais, não dá mais Pra viver amarrado e pra chão bandoleira Não dá mais, não dá mais Agora sou bicho solto da sua colê E não dá mais, não dá mais, pra viveira amarrada e paixão bandoleira Não dá mais, não dá mais, agora sou bicho soldo da sua coleira Alô, três, cem quilômetros de vaqueiro pra vaqueiro, meu vaqueiro é o Nilson Magrão, cena do motivo, é Hilux, é Corolla, é Toyota, papai É, na Tras Nordeste, vai procurar, Magrão, show Alô, meu vaqueiro, patrão do mamão, essa é patrulha Pois não amarre o touro, no pé da cajarana, eu quero o touro amarrado, no pé da cajarana Não amarre o touro, no pé da cajarana, eu quero o touro amarrado, no pé da cajarana Eu já amarrei o touro e você não desamarra, se a gente não se agarra, eu te mato com os touro Vai sei quando diz a touro, minha volta é tirana, quem diz assim não se engana, esteja bem avisado Eu quero o touro amarrado, no pé da cajarana, não amarre o touro, no pé da cajarana Eu quero o touro amarrado, no pé da cajarana Eu juro, por Deus, eu juro, o seu peça é de louco, lobo não engole louco Come quieto vendo o touro, vendo que é o meu apuro Eu entrego a bastiana, me despeço essa semana dos meus filhos abençoados Eu quero o touro amarrado, no pé da cajarana, não amarre o touro, no pé da cajarana Comigo é pé batido e a ponta bem virada, marca a hora da parada Eu estou bem prevenido, pode vir, estou decidido Vou pro acelo da cana, dê adeus a bastiana, se considere finado O touro fica amarrado, no pé da cajarana Não amarre o touro, no pé da cajarana Eu quero o touro amarrado, no pé da cajarana Eu não sou cabamo fino, sempre fui homem valente Mas tem coisa que a gente, é quem faz o mal destino Sou pai de quatro meninos, e se eu for sentenciado Mesmo sendo um finado, me entrega a bastiana Eu quero o touro amarrado, no pé da cajarana Não amarre o touro, no pé da cajarana Eu quero o touro amarrado, no pé da cajarana Alô meu raqueiro, velho patrão do mamão, o melhor mamão do vale do São Francisco Esse é moral, abraço do Henrique Nunes De vaqueiro pra vaqueiro Alô meu vaqueiro, meu doutor Itaro Pereira Aras IPF, esse é de Pereira O vaqueiro dos cabelos Alô, esse é Henrique Nunes De vaqueiro pra vaqueiro, o Renca Tapa, manda moito Uma loquejada que Salamão foi Era rádio branando, mulher namorando O vaqueiro aboiando, correndo, puxando E o povo gritando, valeu boi E o povo gritando, valeu boi Seu erro cantando, você me perdoe O vaqueiro bom, o povo pé de pio, já quer de garrote, deixa cicatriz E o povo medita o que é de feliz E a moçada diz, valeu boi E a moçada diz, valeu boi Vaqueiro de fama, você não se azou O cavalo se agita, o vaqueiro acredita Para fazer vida, tá quieta, bonita E a galera grita, valeu boi E o povo gritando, valeu boi Os vaqueiros pedem que Deus lhe abençoe Dois vaqueiros bons no pé da porteira O boi imprensado passa na carreira Um pega na cauda, outro bai misteira Derruba na paixa, levanta poeira E a voz verdadeira, valeu boi E a voz verdadeira, valeu boi Uma vaqueira que Salamão foi Era o rádio brandando, mulher namorando Vaqueira boiando, correndo, puxando E o povo gritando, valeu boi E o povo gritando, valeu boi Se eu erra cantando, vocês me perdoam Um vaqueiro bom, o povo pé de bicho A queda em carro, a deixa cicatriz O povo medita, o queda infeliz E a moçada diz, valeu boi E a moçada diz, valeu boi Vaqueiro de fama, você não se azou O cavalo se agita, o vaqueiro acredita Para fazer fita da queda bonita E a galera grita, valeu boi E a galera grita, valeu boi Os vaqueiros pedem que Deus já abençoe Dois vaqueiros bons no pé da porteira O gol imprensado passa na carreira Um pega na cauda, outro bata esteira Derruba na paixa, levanta poeira E a voz verdadeira, valeu boi E a voz verdadeira, valeu boi Chama na bota, arranca a tapa, manda boi Pra todos os vaqueiros do Brasil Alô meu parque Marenones Alô meu pai Chiquinho do Muguel Rancca a tapa, vai! Despora no pé e a fé no coração Vaquejada é minha paixão É mais uma disputa Tô entrando na pista Um beijo na galega E a oração pra aparecer Pra respeitar minha descendência Pra honrar o nome de pai de vôo Balanço, currar o sinal da cruz E já vou Eu vou botar a boiada O vaqueiro se garante Deus na frente, boi na faixa Mais um troféu na estrada Vaqueiro bom, vem me rasca Vê se como eu sou herdeiro Deus na frente, boi na faixa Mais um troféu pro vaqueiro Alô meu vaqueiro Chiquinho do Muguel Despora no pé e a fé no coração Vaquejada é minha paixão É mais uma disputa Tô entrando na pista Um beijo na galega E a oração pra aparecer Pra respeitar minha descendência Pra honrar o nome de pai de vôo Balanço, currar o sinal da cruz E já vou Eu vou botar a boiada O vaqueiro se garante Deus na frente, boi na faixa Mais um troféu na estrada Vaqueiro bom, vem me rasca Vaqueiro bom, vem me rasca Vaqueiro bom, vem me rasca Esse trono eu sou herdeiro Deus na frente, boi na faixa Mais um troféu pro vaqueiro Eu vou botar a boiada O vaqueiro se garante Deus na frente, boi na faixa Mais um troféu na estrada Vaqueiro bom, vem me rasca Desse trono eu sou herdeiro Deus na frente, boi na faixa Mais um troféu pro vaqueiro Oh, 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 oh Alô! Pra todos os vaqueiros do Parque Marimunes Alô! Chiqui do Buclé Alô, Inherme Nunes Raca, tapa, manda a boi É bom já nasce em feito Quem é rito é inveja Faz fulgipe, dentro da manhã tem jeito Eu tenho uma perna Quem anda nos pés é chinelo Mas anda é na meta Seja no amor, no ódio Mas tem que carregar nóis Oh, o bolha Assim falou o outro É representação do Aras do Vale Alô, Mica, o Xavier, meu Raquel Bora, Mica, Xavier Troca no dedo Seca, limpa, bota no chão, papai Oh! O vaqueiro bebe drag Pura a cara na cana Corre, buida, saforró Todo final de semana Um cule cheio de cerveja Pra dar uma lavada Com uma morena linda E uma galega arrumada Bota mais uma lapada Que socorro ideado Doce, doce feito mel Deixa o vaqueiro preparado A bebida do vaqueiro Põe considerada a tal da drag Ferebe, deixa o vaqueiro pegar Doce, doce Como o mel Tem que respeitar JMT Construtora Meu parceiro, Zacalô Oh, meu Deus Oh, meu Deus O vaqueiro bebe drag Pura a cara na cana Corre, buida, saforró Todo final de semana Cule cheio de cerveja Pra dar uma lavada Com uma morena linda Com uma morena linda E uma galega arrumada Bota mais uma lapada Socorro ideado Doce, doce feito mel Deixa o vaqueiro preparado A bebida do vaqueiro Põe considerada a tal da drag Diferente e o vaqueiro tá pegado O treino É com os vaqueiros do meu Brasil Que toma drag correndo boi Chama na bola Fala meus primos Prego a dar uma linda Tá com o vaqueiro É rico em Nunes Tchau Nosso amor foi marcado por barreiras Enfrentamos mil fronteiras Em nome desse amor Lutamos juntos Um pelo outro Eu do lado Você do outro Ah, quase que eu te perdi Quase que eu enlouqueci Por causa desse amor Ah, tempestades De mentiras Queriam ver as nossas brigas Mas nada adiantou E as mim, meu amor, essa é pra você Vem, vá A noite Eu te ando ao meu lado Quando lembro do passado De tudo que a gente passou Abraço Beijo teu corpo suado Em um sono tão profundo E nem sonho E nem sonha que eu estou Lembrando de nós dois Lembrando desse amor Você faria tudo outra vez Lembrando de nós dois Lembrando desse amor Você faria tudo outra vez Essa delícia Essa delícia também é minha esposa E as minhas Araújo Nunes E eu, bebê Obrigadaço por tudo Viu? Ó, neguinha, referência Mano, amor Isso é Henrique Nunes De Vaquê Ó, Vaquê Na nossa Tá lá Acatá, mamãe É muito, vai A noite Eu te olho Ao meu lado Quando lembro do passado De tudo que a gente passou Abraço Beijo teu corpo suado Em um sono tão profundo E nem sonha que eu estou Lembrando de nós dois Lembrando desse amor Você faria tudo outra vez Lembrando de nós dois Lembrando desse amor Você faria tudo outra vez Lembrando de nós dois Lembrando desse amor Você faria tudo outra vez Lembrando de nós dois Lembrando desse amor Você faria tudo outra vez Oh, paixão Você é Henrique Nunes De Vaquê Pra Vaquê Minha Jana Rita de Caça Velha esposa Yasmin Todas as mulheres do Brasil Os casais que enfrentam barreiras Venha via E passa por cima de todo problema Raca, tapa, manda, amor Alô Alô, meu rocker, doutor Iquero Pereira Alô, doutor de Pereira Alô, doutora Camila da Marcela Por agressivos assuntos citados ao meu respeito Tudo que vivemos juntos Se for por mim tá desfeito Consultando os sentimentos Concluí que o casamento da gente chegou ao fim Nunca imaginei que um dia A vida do ex que eu pedi Vou se mudar tanto assim Bota no forró Na pegada do Henrique Nunes Por agressivos assuntos citados ao meu respeito Tudo que vivemos juntos Se for por mim tá desfeito Consultando os sentimentos Concluí que o casamento da gente chegou ao fim Eu nunca imaginei que um dia A vida do ex que eu pedi Vou se mudar tanto assim Só no caiqueado no forró Se no Henrique Nunes Roqueiro, Roqueiro, Roqueiro Alô, alô E foi amargo que eu vivi Padecendo até agora Tanta mais eu decidi Dessa vez eu vou embora Eu nunca encontrei razões Pra quebrar opiniões Essa também eu não vou Cansei de ser idiota Como paciência se esgotou A minha se esgotou Você se casou Você se casou pensando Eu serei o próximo infeliz Eu serei o próximo infeliz A pera pulando na rua A casa foi eu que fiz Mas pode ficar que é sua Da bombilha eu quero apenas Uma mala das pequenas E uma roupa de serviço Segunda lei que me apara Segunda lei que me apara Quando um casal se separa O homem só leva isso E se ela é outro matrimônio Pra zombar da tua vida Dividir um matrimônio Uma união mal vivida Se o seu problema for esse Eu não tenho o mínimo interesse Pode ficar assossegada E sem rações Mas sou sincero Por mais que eu sofra Eu não quero Me prejudicar em nada Eu sei das dificuldades Que vou ter Mas tô disposto Prefiro sentir saudades Do que morrer de desgosto Essa decisão pensada Precisava ser tomada Por nós agora ou depois Mas você por dar minha grita E mais nem por si se descer Eu decidi por nós dois Oh, vamo junto Alô meu vaqueiro Santos Vamo do Garanhão Vamo é a Polo Strick É um carro diferente Tá na Fazenda RS No Arasenzo Santos Em Nova Sônia Na Bahia Compreenda de boi Meu sertão Nós tem de tudo De tudo Aqui nós tem Tá chegando o inverno Boi engorda pra correr Vaca magra Na cancela Churrasco Pra quem quiser O meu cavalo Já tá pronto Pra não deixar boi em pé Aqui no meu sertão Nós só não faz chover Abra a florteira E manda boi Que eu tô pronto pra descer Aqui no meu sertão Nós só não faz chover Abra a florteira E manda boi Tô pronto pra descer Vai Olha o boi lá Olha o boi lá No meio da faixa Ele eu vou derrubar Olha o boi lá Olha o boi lá No meio das faixas Ele eu vou derrubar Olha o boi lá Olha o boi lá No meio da faixa Ele eu vou derrubar Olha o boi lá Olha o boi lá Meu vaqueiro Santos Bota pra descer Ele vai derrubar Rancatapa Mata a boca Alô moçada Boa da Bahia Nova Sofri Quer comprar gato Quer vender gato Procura o Santos Vai Tchau Aqui no meu sertão Nós só não faz chover Abra a florteira E manda boi Que eu tô pronto pra descer Aqui no meu sertão Nós só não faz chover Abra a florteira E manda boi Que eu tô pronto pra correr Vai Olha o boi lá Olha o boi lá No meio das faixas Ele eu vou derrubar Olha o boi lá Olha o boi lá No meio da faixa Ele eu vou derrubar Olha o boi lá Olha o boi lá No meio da faixa Ele eu vou derrubar Olha o boi lá, olha o boi lá Meu vaqueiro Santos Bota o carvalho pra derrubar boi O Garanhão é de longe, o rio O nome do Garanhão é Vou o Rapal de Stenho aqui Anota esse nome aí, vaqueirão Tá na fase BRS, viu? No Aracelo Santos Lá em Nova Surimai É, conta que eu tô cansado Sem nome de vaqueiro pra vaqueiro Fazendo forró pra vocês É mais uma história, é mais um sucesso Alô meu parceiro GG Easy O melhor W do Brasil De Paraíba pra São Paulo Do Brasil para o mundo Tamo junto, vaqueiro velho Cabelinho é seu Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tu minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que der dinheiro Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto A minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tu minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que der Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto A minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Cê é Henrique Nunes, de vaqueiro pra vaqueiro E essa música é a pedido do meu parceiro do GG Tamo juntei Vamo juntei Vamo juntei Vamo juntei Vamo juntei Cê pagode vaqueiro Olha o sucesso Tamo regravado É bom tem que ser regravado O destino não quis, a gente junte pra sempre Mas foi um privilégio me encontrar com você Tudo aconteceu tão rápido e de repente Mas foi suficiente pra eu nunca te esquecer Todas as risadas, todas as falas Não foram ensaiadas, tinham que acontecer As minhas lágrimas não foram porjadas Prefiro sofrer do que nunca conhecer Deu olhar bem de perto e a força do teu beijo Desse novo perfume, do teu cheiro comer Saiba que mudou meu velho mundo pra sempre Se eu viver outras vidas, vou lembrar de você Imagino os momentos, viajo no tempo Eu crio uma vida quando estou com você Me sinto tão lento, triste, sim, sento Quando eu percebo que não está mais aqui Mais perto eu vou estar Quando lembra do teu grande coração E até sem perceber Que mesmo longe seremos eu e você O destino não quis, a gente junto pra sempre Mas foi um privilégio me encontrar com você Tudo aconteceu tão rápido e de repente Mas foi suficiente pra eu nunca te esquecer Todas as risadas, todas as falas Não foram ensaiadas, tinham que acontecer As minhas lágrimas não foram porjadas Prefiro sofrer do que nunca conhecer Deu olhar bem de perto e a força do teu beijo Desse novo perfume, do teu cheiro comer Saiba que mudou meu velho mundo pra sempre Se eu viver outras vidas, vou lembrar de você Imagino os momentos, viajo no tempo Crio uma vida quando estou com você Me sinto tão lento, triste, sim, sento Quando eu pensei que não está mais aqui Mais perto eu vou estar Quando lembra do teu grande coração E até sem perceber Que mesmo longe seremos eu e você É só o link da outra Em nome de sua música digital Esse é Rick Nunes de vaqueiro pra vaqueiro Tchau Arranca a tapa, manda a boca Olha o senhor Segue lá Arroba Rick Nunes Oficial Vamos lá seguir Deixa o começo aberto Tchau Vou contar uma história Do meu cavalo alazão Era meu melhor amigo Dei o tom de um ampeão Você é um destimido Cavalo ligeiro e corajoso Onde ele é comigo O gado valente era medroso Fazia o que eu mandava Subia essa encerração E em toda vaquejada Ele era sempre campeão Fazia o que eu mandava Subia essa encerração E em toda vaquejada Era o nome Lampião Vamos lá Ei Lampião Ei Lampião Meu cavalo ligeiro Mais relógio do meu sertão Ei Lampião Ei Lampião Ei Lampião Meu cavalo ligeiro Mais relógio do meu sertão Alô meu parceiro Reginaldo Brito É com o ex Tá com o vaqueiro Henrique Nunes Bora lá Solar Diamante Tá mais nóis Os maiores placas Solar do Vale São Francisco Esqueça de plerê Oh Vai, vai Vai dançar Pujador 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 Chá Ei, ei Quem tem uma viola Só chora se quiser São seis cordas São seis cordas São seis cordas Pra amarrar uma mulher Quem tem uma viola Só chora se quiser São seis cordas São seis cordas Pra amarrar uma mulher E depois prender Dentro do seu coração Pra depois calar Na boca do violão Os maus olhos E os maus olhos Derrubam qualquer paixão Morena parceira Dos cabelos cacheados Meu laço de fita Já laçou meu olhado E agora E agora Quero ser seu namorado Morena parceira Dos cabelos cacheados Meu laço de fita Já laçou meu olhado E agora E agora Quero ser seu namorado E agora E agora Quero ser seu namorado Virando da costa Distribuidora de bebida Esse é o inferno Meu patrão aí Tamo junto, meu irmão A catapa manda boa Ah, que isso é Henrique Mendes De vaqueiro A vaqueiro Ei, 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 ei Ei, ei, ei Eu vou contar minha história Qualquer vaqueiro apaixonado Alô Alô A cai frio Melhor Só você E diz Alô 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 E o seu cobertor Alô 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 E a solidão dá espaço, amor que estava ausente Quem olha não tem jeito, de duvidar agora Da força da paixão que tem Dois corações e uma história Da força da paixão que tem Dois corações e uma história Meu pai me ensinou a gostar Não de uma coisa qualquer Me falou sobre três coisas Cavaluga de mulher Pois sendo filho de peixe Peixinho sem você Eu sou vaqueiro Vaquejado é meu esporte Pegar boi no mar é minha diversão Eu sou vaqueiro Vaquejado é meu esporte Pegar boi no mar é minha diversão Baixo de uma cavalgada Junto com a vaqueirada Nas estradas do sertão Baixo de uma cavalgada Junto com a vaqueirada Nas estradas do sertão Pra começar o dia Pra começar o dia Eu sou meu cavalo Vou pro campo Faço meu trabalho Pra começar o dia Eu sou meu cavalo Vou pro campo Faço meu trabalho Meu pai me ensinou a gostar Não de uma coisa qualquer Me falou sobre três coisas Cavaluga de mulher Cavaluga de mulher Hoje sendo filho de peixe Peixe um sem você Meu velho me ensinou Cavaluga de mulher Sou vaqueiro Apaixonado Por cavaluga de mulher Eu sou vaqueiro Vaquejado é meu esporte Pegar boi no mar é minha diversão Baixo de uma cavalgada Junto com a vaqueirada Nas estradas do sertão Gosto de uma cavalgada Junto com a vaqueirada Nas estradas do sertão Pra começar o dia Eu sou meu cavalo Vou pro campo Faço meu trabalho Pra começar o dia Eu sou meu cavalo Vou pro campo Faço meu trabalho Meu pai me ensinou a gostar Não de uma coisa qualquer Me falou sobre três coisas Cavaluga de mulher Pois sendo filho de peixe Peixe um sem você Meu velho me ensinou Cavaluga de mulher Sou vaqueiro apaixonado Por cavaluga de mulher Agora já hoje meu compositor Tá diferente O homem dos repertórios do meu vaqueiro Doutor Ícaro Pereira Mais uma música do Henrique Não de vaqueiro pra vaqueiro Vem que vem Eu tenho fama de colocar gelo nas paixões ardentes Eu coleciono corações carentes Quem se liga em mim sabe que eu nem ligo De vez em quando eu dou a graça Mas depois eu sumo Eu sou tão sozinho que não me acostumo Está preso alguém E nem tem ninguém comigo Não se iluda pro seu próprio bem Escuta o meu conselho O meu coração é um sinal vermelho Que acidente não se responsabiliza Amigo avisa Não me apaixono Porque não faz tanto por mim Tanto faz Eu sou capaz de tudo Mas eu sou capaz De dar o amor que você precisa Amigo avisa Eu tenho fama de colocar gelo nas paixões ardentes Eu coleciono corações carentes Quem se liga em mim sabe que eu nem ligo De vez em quando eu dou a graça Mas depois eu sumo Eu sou tão sozinho que eu não me acostumo Está preso alguém E nem ninguém comigo Sem rique no de vaqueiro pra vaqueiro Relembrando, cantando e revivendo os nomados Ao pedido do doutor Iguro Pereira Rancata, pão, elevando Chateca e vá Sou música digital Todas as plataformas Não se engane Eu tenho um hobby de descumprir juras Eu apaixono quem busca aventura Mas dificilmente fico apaixonado Tome cuidado Eu sinto muito Quando o entristeço que por mim se alegra O meu sentimento é o jogo sem regra Quando o jogador já sabe o resultado Tome cuidado Eu tenho fama de colocar gelo nas paixões ardentes Eu coleciono corações carentes Eu coleciono corações carentes Quem se liga em mim sabe que eu nem ligo De vez em quando eu dou o ar da graça Eu dou o ar da graça Mas depois eu sumo Eu sou tão sozinho que eu não me acostumo De vez em quando eu dou o ar da graça Eu sou tão sozinho que eu não me acostumo Esta vez alguém não tem ninguém comigo Oh música Oh vaqueiro vai doutorica Isso aqui é pra tu sentar Nego reto do macrão Escutando e relembrar A catapa manda põe o vaqueiro Ela não adora a caminha Vamos junto Infante capilar é o nome do tratamento Viu? O vaqueiro e o vizinho Henrique não te chamando na bota Show A catapa manda põe o vaqueiro